Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Juntos a gente faz a diferença! Para construir! Claro! Vem para a Claro agora mesmo! Com a Claro, a casa brilha! E aí, Rudi? E aí, minha gente! Tudo bem? Bom dia! Muito prazer! Eu sou o Rudinei Veira e a partir de agora está no ar o seu TVC Agora com notícia, informação, participação, interação daquele jeito diferente de fazer jornalismo. E a gente já começa com o destaque da minha querida Tai Oliveira. Para você, amigo e amiga empreendedor, empreendedora. Olá, Rudi! Bom dia a você, a toda audiência do TVC Agora. Hoje eu falo sobre as condições mais favoráveis que Três Lagoas oferece para quem está começando um negócio. Redução da burocracia, apoio. Isso tudo é muito importante. Isso tem ajudado o Três Lagoas a se manter em uma boa posição no quesito da abertura de novas empresas. Já já eu volto falando sobre o assunto. Valeu, nossa patrulheira! E tem novidade na Feira Central, meu povo. Olha só o destaque do Israel Espíndola. Olá, Rudi! Muito bom dia! Daqui a pouco eu vou falar de um lugar que eu gosto e sei que você também frequenta. É a Feira Central. A partir da semana que vem, 28 novos feirantes estarão ocupando box aqui, hein? Daqui a pouco todos os detalhes. Valeu, Isa! E destaque agora da Tati Simon. Porque, olha, atenção que ela preparou uma matéria muito importante, viu? Sobre os intervalos entre uma dose e outra contra a Covid-19. Olá, Rudi! Bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago aqui uma reportagem com alguns esclarecimentos sobre os intervalos de doses da vacina da Covid, que a gente acha que sabe tudo. Mas eu te pergunto, se no meio do caminho você contrair a doença, o prazo entre as doses vai mudar? Eu explico como que fica esse novo cronograma se isso acontecer no intervalo do caminho, viu? É já já no TVC Agora. Valeu, Tati, minha querida! E vem pra cá comigo porque olha só a quantidade de drogas que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu aprender em mais um trabalho bem sucedido. Foram 800 quilos de droga, minha gente! A Polícia Rodoviária Federal conseguiu aprender, então, mais de 800 quilos de droga no estado de Mato Grosso do Sul. Mais uma matéria importante destacando o trabalho da PRF, o trabalho que vem sendo desempenhado nas nossas rodovias, nas nossas estradas federais, nas nossas BRs. E olha, vamos falar também do trabalho da SIG aqui de Três Lagoas, que conseguiu elucidar a autoria de dois crimes de estilionato. Infelizmente, esse é um crime que vem crescendo cada vez mais, não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. A gente sempre destaca mais dois crimes aqui, por exemplo, pelo menos em Três Lagoas, conseguiram ser solucionados pela SIG de Três Lagoas pela Polícia Civil. Vamos falar ainda da Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul, que vai abrir concurso público para professor. Olha que bacana, que oportunidade boa! E quanto mais concurso tivermos, mais boas chances teremos aí de ter bons profissionais também na rede pública de ensino. Então, atenção já já às informações completas sobre este concurso público que acontece no Estado do Mato Grosso do Sul. E os alunos da Escola Dom Aquino terão que estudar em um novo local nesse início de ano letivo, né? Já a partir do dia 7 de março, porque enquanto o prédio vai estar passando aí por uma reforma. Daqui a pouco a gente traz a matéria completa sobre isso também. Agora, preste atenção. Você que está aí prestes a poder tomar a sua segunda dose ou terceira dose da vacina contra a Covid, mas daí acaba se contaminando no meio do caminho, né? Isso acaba acontecendo com muita gente. É comum, é normal, infelizmente. Como que deve fazer? Quanto tempo você acha que deve esperar? Muitos moradores têm essa dúvida na cabeça, né? E aí a gente responde para você a partir de agora na matéria completa da minha querida Tati Simon. Faz o seguinte, meu querido diretor, põe na tela. Mais contagiosa que as anteriores, a variante Ômicron da Covid-19 fez do mês de fevereiro, que ainda nem terminou, o mês com o maior volume de casos em toda a pandemia no estado de Mato Grosso do Sul. Foram quase 47 mil pessoas nos primeiros 15 dias do mês, número que já supera janeiro. Com tanta gente pegando a Covid e muitas delas com doses de reforço pendentes, muitos moradores se perguntam, quanto tempo devo esperar para tomar a dose de reforço depois de ser contaminado pelo coronavírus? Bem, nós levamos essa dúvida para a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Neves. Bom, se no meio de uma dose e outra você contrair a Covid, você precisa esperar 30 dias do início dos sintomas para tomar a sua dose seguinte. São 30 dias contados a partir do primeiro dia de sintoma? Isso mesmo, a partir do primeiro dia do sintoma. Ou a partir do resultado do exame, quando você não há, quando você é assintomático. Por falar em assintomático, tive contato com o caso confirmado e está chegando o momento da minha dose. E aí, eu preciso testar, eu preciso aguardar a manifestação de algum sintoma, eu tenho que respeitar algum prazo diferenciado? Não, não há nenhum registro de esperar a prazo quando você teve o contato com alguém contaminado. O que nós orientamos? Que no momento que venha tomar a vacina, você não tenha nenhum sinal de sintoma gripal. A enfermeira explica ainda com detalhes os intervalos entre cada dose, conforme o fabricante e a idade da pessoa. Então, se você tomou a Pfizer, você, para tomar a segunda dose da Pfizer, você vai esperar 21 dias, certo? Isso é o intervalo mínimo. A Coronavac, para tomar a segunda dose, o intervalo mínimo é 15 dias. E se você tomou a primeira dose de AstraZeneca, para tomar a segunda dose, 60 dias. Agora, você tomou a Janssen, que antes era a dose única, né? Agora, a segunda dose da Janssen, que é a dose reforça, é a partir de dois meses da primeira dose. A segunda, para a terceira dose, de uma maneira geral, são quatro meses a população acima de 18 anos. Então, isso é muito importante saber, que acima de 18 anos, já está liberado para toda a população a terceira dose. Então, eu espero quatro meses da minha segunda dose. É das nossas crianças também, de 5 a 11 anos, né? Que o intervalo entre a Pfizer e também da Coronavac. A criança que tomou de 6 anos acima, ela tem 28 dias de diferença entre a D1 e a D2. As crianças, né? Que tomaram a Pfizer de 5 anos a mais, são 60 dias, tá? A Coronavac, 28 dias entre D1 e D2. A Pfizer são 60 dias. Em meio a tantas regras e pequenos detalhes, mais um precisa ser chamado a atenção, que é com relação à terceira dose. Aqui no Brasil, a terceira dose só é possível, só está disponível para a população adulta, ou seja, para pessoas com mais de 18 anos de idade. No entanto, essa regra muda e a exceção vai valer para a turma que tem entre 12 e 17 anos de idade e seja do grupo de imunossuprimidos. Crianças de 12 e 17 anos também imunocomprometidas, tá? Tem que deixar bem frisado porque é o único público de 12 e 17 anos que está liberado a vacinação com a terceira dose, que é 60 dias após a segunda dose. E ela garante a quarta dose disponível hoje para profissionais da saúde, idosos e pessoas imunossuprimidas será uma realidade para toda a população muito em breve. Segue o Programa Nacional de Imunização, né? A gente sempre segue o que o governo e o Estado decreta. Acredito que sim, né? Primeiro, sempre começam com os imunocomprometidos, depois com profissionais de saúde, né? Que tem um risco maior de se contaminar e também os idosos. Então acredito que ao caminhar sim, vai liberar sim. Em Três Lagoas, o índice de pessoas imunizadas é alto. 79% da população já recebeu pelo menos duas doses da vacina. A quarta dose já foi aplicada em quase 2 mil pessoas na cidade. Importante ficar atento, ficar alerta, respeitar os prazos, tomar as vacinas de forma correta. E essa luta ainda está sendo travada contra o vírus. Então todo mundo precisa fazer a sua parte para a gente conseguir combater esse vírus invisível, mas infelizmente mortal. Gente, Paranaíba terá o curso de Medicina Veterinária pela UFMS. A universidade vai oferecer 50 vagas para o curso, com investimento de 26 milhões, que são resultado aí de emenda federal. Bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E uma parceria entre a FIEMES e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também com a Prefeitura de Paranaíba e Poderes Legislativos Federal e Estadual, irá permitir a implantação do curso de Medicina Veterinária em Paranaíba. O termo de empréstimo incomodato em que a Federação das Indústrias coloca à disposição do município e também da universidade quatro contêineres com salas de aula para iniciar a graduação foi assinado na segunda-feira. Segundo o presidente da FIEMES, Sérgio Longuin, a educação é um dos pilares fundamentais da instituição que aceitou ser parceira do projeto no mesmo instante em que foi procurada. Já o reitor da UFMS, Marcelo Turini, destacou que o curso já é uma realidade aqui em Paranaíba e para que a educação transforme a sociedade é necessário que haja investimentos. Já o prefeito Michael Queiroz salientou que a assinatura do termo é a realização de um sonho antigo aqui no município. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul irá ofertar 50 vagas para o curso de Medicina Veterinária aqui no município com investimento de 26 milhões de reais que são resultado de emenda federal. A expectativa é que um edital com a abertura de vagas seja publicado ainda em setembro deste ano para que o curso já entre em funcionamento em 2023. É, minha gente, que bom, né? Que oportunidade boa, um baita de um curso excelente e ainda bem que será ofertado na Universidade Federal. Tenho certeza que a qualidade será imensa, né? E que, obviamente, eu torço para que alunos da rede pública de ensino tenham mais oportunidades de poder usufruir e fazer parte também desse curso, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. E aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente está querendo esse carro, mas ele pode ser seu. Para participar, você precisa preencher o cupom nas empresas parceiras, credenciadas na promoção e explosão de prêmios. Então não perca tempo e vá agora mesmo até o Panorama Materiais de Construção. ConstruLuz Mix, Postos BR, Nikkei e Paraty, É Ótica Especializada, Vidro Box, É Estoque e Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, Sérgio Cevete, Varejão das Baterias, Contrato e Vistoria. Atenção, dia 24 de fevereiro, Mais conhecido como amanhã, Terá o sorteio de uma viagem com acompanhante, Mil reais em prêmios, Piscina Plástica, Secador de Cabelo e muitos outros prêmios. E no dia 6 de maio, Terá então o sorteio, O grande sorteio de um carro zero quilômetro. Promoção, explosão de prêmios, Minha gente, só mesmo o Grupo RCN Para te dar um carro zero, zero. E aí, quer participar dessa promoção? Quer esse carro zero? Eu quero! Então participe, não perca tempo. Olha que notícia boa, minha gente. A Feira Central passa a contar com mais, Além dos que já tem, Mais 28 novos produtores. Isso significa mais diversidades de produtos Que serão oferecidos Para quem tanto gosta de ir passear na Feira Central. Quem esteve lá e traz as informações para a gente É o Israel Espíndola. Esses quase três meses De inauguração da Feira Central Tem atendido a expectativa do povo Treslagoense e também dos turistas. E a novidade é que 28 novos produtores Poderão vender aqui os seus produtos A partir da semana que vem. E os box que irão receber os novos produtores São amplos, contam com água encanada E o espaço é bem arejado. De acordo com o coordenador da Feira Edivaldo Félix Pereira A inserção de novos feirantes É a realização de sonhos de famílias Que passam a oferecer seus produtos E preencher todo o espaço da Feira Que é um sucesso E já recebeu milhares de visitantes. Os candidatos fizeram um pré-cadastro Desse pré-cadastro Nós selecionamos, a equipe selecionou E depois fizemos uma segunda entrevista com eles Que é a triagem Essa triagem acompanha aqui as seguintes perguntas Se ele tem condições de manter o produto dele aqui na feira Se ele consegue ter condições de transporte E manter a feira funcionando, o seu box funcionando Então essa é a triagem A gente vê a capacidade dessa pessoa Se ela pode suportar assim A demanda que a feira hoje tem em relação aos produtos Novos produtores Novos produtos Mais diversidades para a população Três-lagoenses Opções como hortifruti Bolo Doces Castanhas Produtos naturais E charcutaria O prédio que abriga a feira central Além de ser uma opção de compra Para os produtos naturais É um ponto de encontro para amigos E claro, ponto turístico de Três Lagoas E nestes quase três meses de funcionamento Vários produtores e expositores Aumentaram nas suas vendas Tem atendido muito A gente conversa com os feirantes O pessoal aumentou a venda Tiveram aumento de venda Teve gente que aumentou assim Mais de 100% Porque hoje você vem na feira O cliente chega na feira hoje Antigamente você chegava na rua Com sol quente Você ia fazer a compra e embora Hoje você senta na praça de alimentação Você vem um casal Outro Um fica fazendo a compra O outro está ali se alimentando Fazendo os pedidos Aumentou e muito Então satisfatório em relação aos clientes O povo todo está faceiro Está feliz da vida O Três Lagoenses está adorando esse prédio novo Mais confortável Mais organizado Não que a feira de rua seja Pelo contrário Eu amo Adoro feira de rua Acho muito bom Até tem a opção Tem um projeto que em breve As praças dos bairros Receberão também feiras Feiras noturnas Acredito que muito em breve Isso será implantado aqui em Três Lagoas Porque também é uma opção De levar a feira até os bairros Movimentar o comércio ali na região Mas a feira central está linda Está bem estruturada Está bacana Limpa Como eu já disse Confortável Agora tem que investir Continuar acrescentando Produtos Opções A praça de alimentação está muito legal Então o povo está gostando Isso tem atraído muita gente de fora também O pessoal até mesmo de São Paulo Da ponte para lá O pessoal tem vindo para cá também Para passear na nossa feira central E isso é legal E agora lógico É investir na variedade Na quantidade também De quiosques Tem muitos quiosques Que ainda não estão ocupados Que estão precisando aí De produtores E eu tenho certeza Que isso muito em breve Esses daí Muito em breve Serão Ocupados A feira central Ela será praticamente O nosso Em outras capitais Em outras grandes cidades Em outros grandes centros Tem o tal do mercado municipal Mercadão Enfim O mercado municipal Aqui a nossa feira central Terá essa mesma característica Será o nosso O nosso mercadão O nosso mercado central A nossa feira central Vem para cá comigo Que agora eu quero conversar Com a minha querida Adá Oliveira A nossa patrulheira Minha parceira Ih, travou o sinal Epa, amado Já travou Já começamos bem A quarta-feira Bem na hora, hein? Ô diretor Bem na hora Voltou, voltou É internet É uma benção Olha, a Polícia Federal Aprendeu mais de 800 quilos De droga No estado Entre entorpecentes Maconha Cocaína Encontrados em três cidades De Mato Grosso do Sul Adá Oliveira Bom dia Traz as informações Para a gente Por favor Bom dia, Rude Bom dia a você Bom dia a toda a audiência Do TVC Agora Rude, quase uma tonelada Podemos dizer assim 800 quilos Entre maconha E cocaína Que foram encontrados Na cidade de Miranda Alcinópolis E Corumbá Olha, na última madrugada Nesta madrugada Lá na cidade de Miranda 12 quilos De cocaína Foram apreendidos Durante a abordagem Dos policiais Rodoviários Federais Por lá O condutor Estava com um passageiro O condutor Apresentou nervosismo Disse que levaria A droga 12 quilos De cocaína Para a cidade De Campo Grande A droga estava No tanque De combustível Do veículo Na tarde de terça-feira Na cidade de Corumbá Foram 20 quilos Também de cocaína Que seriam levados Para a cidade De Corumbá A cidade de Campo Grande Perdão Ou seja O mesmo destino Da apreensão Desta madrugada O motorista Do veículo Também durante a abordagem Apresentou nervosismo E os tabletes De cocaína Estavam Num fundo falso Do veículo Agora lá em Alcinópolis A polícia Apreendeu 781 quilos De maconha Por lá A polícia Precisou até mesmo Fazer uma perseguição Durante 5 quilômetros Por 5 quilômetros Porque o motorista Não obedeceu A ordem de parada E a polícia Só conseguiu Só conseguiu encontrar E apreender Essa quantidade De maconha Quando ele Arremessou o veículo Na rodovia Na lateral da rodovia Já no acostamento Fugiu em uma mata Continua foragido Até o momento Que se tem informações Que se tem informações Da polícia Mas a droga Foi encontrada No porta-malas Essa quantia Foi encaminhada Para a cidade De Alcinópolis Para a polícia civil Juntamente Com o veículo E a polícia Segue na busca Do motorista Do responsável Para saber também O destino E para que ele Responda Por esse transporte De uma alta Quantidade de droga Olha É realmente Mato Grosso do Sul Sendo também Corredor do tráfico A gente sabe Que Três Lagoas Pela localização É muito fácil Mas apreensões Constantes Acontecendo aí Por todo o estado De Mato Grosso do Sul E a polícia Rodoviária federal Em cima Fiscalizando E apreendendo Gerando esse Prejuízo aí Para o crime Organizado Volte com você Rudy Obrigado pelas Suas informações É uma característica Infelizmente Aqui do estado Acaba sendo Passagem Desses traficantes E a polícia Também está fazendo O trabalho dela Correndo atrás Para conseguir Inibir Coibir E prender Esses traficantes Obrigado pela sua participação Daqui a pouco você volta Ao vivo Aqui junto com a gente Ok Olha minha gente Vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma rápida Parada agora Mas é o seguinte Não sai daí Porque no próximo bloco A gente traz informações Sobre concurso Para professor No estado de Mato Grosso do Sul Quer saber todos os detalhes? Fica aí Já já Eu estou de volta Com muito mais Para você Na sua TVC HD Canal 13.1 Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos Na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Quer ganhar um churrasco completo Aí na obra? Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrascal Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tapagaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem Com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco na Hora Churrasco na obra Churrascão da cultura Informação Descontração Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou Você já sabe Se liga na TVC Né, pulseirinha? Positivo, Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às cinco e meia da tarde No seu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini Três mil setecentos e setenta Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic Ela está comigo não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Ô Carlão Essa parede aqui vai pintar de cocô Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas duzentos e sessenta e nove e noventa Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de cento e noventa e quatro e noventa Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Volta às aulas com a Giga Material escolar com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas São vários modelos Tamanhos Cores Estampas Com preços a partir de dezenove e noventa e nove A maior variedade em cadernos também está na Giga Caderno dez matérias Duzentas folhas Só nove e noventa e nove E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até doze vezes Sem nada de juros dos cartões É isso mesmo Doze vezes sem juros Alô meu povo Alô minha gente Estamos de volta Neste momento onze horas mais vinte e cinco minutos Uma excelente manhã para você Muito obrigado a todos Pelo carinho, pela audiência, pela moral E não esquece tá meu povo Estamos ao vivo pelo facebook.com Barra cultura tvc Também estamos ao vivo pelo facebook.com Barra jpnewsms E eu sempre peço para você que nos assiste Para você que nos acompanha Dá aquela moral Compartilha a nossa live Assim ajuda a tvc também Divulgar o nosso tvc agora para todo mundo Então compartilha aí Não custa nada E sempre nos ajuda pra caramba Arroba cultura tvc lá no facebook Ou também jpnewsms Não esquece também Estou no instagram Tá meu povo Olha aí Arroba rudinei veira com demudo É desse jeito meu Se quer ver diferente Mas é assim Arroba rudinei veira Não esquece de me seguir no instagram Vamos conversar aqui com a Daya Oliveira Deixa eu só pegar minha canetinha Deixa eu pegar minha canetinha Bom, vamos falar com a Daya Oliveira Que está em frente aqui a uma escola Se não me engano Eu não consigo ver ali qual que é a escola Mas a Daya Oliveira Ela já vem ao vivo aqui Trazendo informações pra gente no tvc agora Você está Me tira uma dúvida Você está na Filinto Miller aí Em frente ao Corpo de Bombeiros, Daya? Isso, Rúdio Eu estou aqui na Filinto Miller Em frente à escola Senador Ramstet Uma escola municipal Pra falar do retorno às aulas Porque as aulas estavam previstas Para retornar no dia 3 de março Cairia numa quinta-feira E houve então essa mudança As aulas agora Elas retornarão no dia 7 de março Que cai numa segunda-feira Esse adiamento por 4 dias Aconteceu porque Anteriormente a secretária já havia manifestado A intenção de começar as aulas Neste ano de 2022 Já com os novos profissionais Da educação Do último concurso realizado em janeiro Em Poçados Então ela quer justamente que as aulas Nas unidades municipais retornem Com eles já atuando Isso vai ser muito bom Porque as aulas retornarão 100% presenciais Não vai ter aquele revezamento Híbrido Quando os alunos aprendiam Estudavam em suas residências E outra parte ia para a escola Revezando desta forma Semana a semana Então será 100% presencial Então este é o motivo Desta prorrogação Do início das aulas Então por isso As crianças e adolescentes Não retornam mais no dia 3 de março E sim no dia 7 Em todas as unidades Municipais de ensino Nós estamos em contato Também com o Estado Para saber se haverá Alguma alteração Por algum outro motivo Ou não Mas por enquanto Aulas na rede estadual de ensino Que se tem informação Até o momento Retornam dia 3 Porém Nas unidades municipais De ensino Escolas e centros De educação infantil Retornarão no dia 7 de março Volto com você É bom ficar atento Porque infelizmente Diante do cenário Logicamente teve esse primeiro Adiamento Diante do cenário Que a gente está passando Que a gente está vendo Pode acontecer Um novo adiamento Então é bom ficar ligado Aqui na programação Da TVC Bom, qual que seria mesmo A motivação Foi informado também Qual que foi A motivação Para esse sediamento Sim, Rude Por conta dos novos profissionais Que prestaram Participaram de um processo Seletivo no mês de janeiro Para assumirem Cargos da educação Nas escolas e centros De educação infantil Isso vai ser muito bom Porque a demanda agora É maior Já que as aulas Retornam 100% presenciais Então será um grande volume E tem também Que considerar As novas matrículas Que o município Vem recebendo Então, este aumento No efetivo Nas escolas E nos centros De educação infantil É muito importante Para a educação Então, este foi O principal motivo Para acontecer A mudança Desta data Claro, também Como você disse Analisando também As semanas Conforme a queda De casos Por conta da pandemia Aqui no município Mas as escolas Estão devidamente preparadas De acordo com A Secretaria de Educação Municipal Estão devidamente preparadas E será pensado Em todo o ambiente De segurança Em relação Às medidas preventivas Para que as crianças Estejam asseguradas Vão, estudem Com a maior segurança possível Mas o que motivou A princípio Foi isso, Rude Aumentar esse efetivo E como eles assumem Somente a partir do dia 7 Por isso Houve essa mudança Volto com você Perfeito, Day Obrigado, viu Um abração Daqui a pouco você volta ao vivo Aqui junto com a gente No TVC agora Vem pra cá comigo Que eu tenho um recado Importante pra você Que precisa cuidar Da saúde bucal É isso mesmo Que precisa voltar a sorrir Voltar a ter qualidade de vida Se alimentar corretamente A Ora Unique Pode te proporcionar isso Pode proporcionar Uma nova vida Ou pelo menos A vida que você tinha antes Porque muitas vezes Quando você perde um dente Ou vários Enfim Tem algum problema bucal Isso mexe muito Com a sua autoestima Prejudica a sua saúde E a Ora Unique Está aqui pronta Pra te devolver isso Então faz o seguinte O primeiro passo Depende sempre de você Que é entrar em contato Com a Ora Unique Pra poder então Fazer o seu agendamento É importante então Você ligar nesse número aqui Nesse aqui 3522-09-09 Ou 999-940-909 Faça o seguinte Mande mensagem Salva esse número Na sua agenda É sério Salva esse número Na sua agenda aqui Esse WhatsApp Porque daí Mesmo assistindo o TVC Sentadão aí no seu sofá Tranquilo na sua poltrona Você pode mandar mensagem Via WhatsApp Pedindo então Pra fazer o agendamento Da sua avaliação E nessa avaliação Vai ser quase que um bate-papo Além de entender Qual é o seu problema bucal Qual o problema na sua boca Enfim O que está faltando O que precisa ser feito Haverá então um diálogo Um bate-papo Uma conversa Pra entender Como se chegou até ali A partir disso sim É elaborado o tratamento Porque cada caso é um caso Fala a verdade E você precisa Desse tratamento Personalizado Focado em você No seu problema E obviamente Buscando junto com você A solução Por isso que a Ora Unique Tem esse diferencial imenso Porque primeiro Ela entende Qual que é o problema Do paciente Pra depois Elaborar um tratamento E isso é feito Junto com você Juntinho Por isso que é tão eficiente Então busque agora mesmo A Ora Unique O número está na tela Pra você aqui 9 9994 0909 Salva esse número Manda mensagem E volte a sorrir Volte a ter qualidade de vida A sua autoestima Precisa estar sempre Lá em cima E isso Com certeza Quando você estiver Todos os seus dentes Bonitões Aí na sua boca Eu tenho certeza Que a sua autoestima Será elevada E muito Agora Já que a gente está falando De sorriso De voltar a sorrir Já imaginou Ter aquele dente Sabe Bonitão De artista De Hollywood De TV Eu Se pudesse Eu faria isso Agora Porque né Porque é bonito Fala a verdade E eu recomendo pra você Se você então Sonha em ter aquele Sorrisão perfeito Bonito Com aquelas facetas De porcelana A Oralunic Também aplica Também Também Coloca isso Na sua boca Então não perca tempo Entre em contato Agora mesmo Com a Oralunic E realiza o seu sonho Agende a sua avaliação Primeiro passo Sempre eu falo Depende de você É fazer o seu agendamento É entrar em contato Com a Oralunic E a partir disso Voltar a sorrir Sem medo nenhum Oralunic Implantes com a máxima qualidade Total segurança E por você Sempre o melhor Oralunic Minha gente A Secretaria de Educação Do Estado de Mato Grosso do Sul Tá tudo certo aqui Com a Lorraine Meu diretor A Dani hoje Ah legal Então vamos falar agora Com a Dani Escher Porque a Secretaria De Mato Grosso do Sul Do Estado de Mato Grosso do Sul Vai abrir concurso público E são mais De 700 vagas Oi Dani Tudo bem Bom dia Oi Rude Tudo bem Eu vou vir com uma outra Informação antes Tá Dessa Que você já anunciou aí Porque a gente também Separou um assunto Falando do ponto Facultativo Temos aqui a informação De que com a transferência Do Carnaval Para o mês de abril Em Campo Grande Com a transferência do Carnaval Para o mês de abril Em Campo Grande O município decidiu Transferir também O ponto facultativo Dos servidores municipais Para o mesmo período A festividade aconteceria Próximo aos dias 28 de fevereiro E 1º de março Mesma data Em que os servidores Teriam ponto facultativo Mas devido a pandemia De Covid-19 Tanto o Carnaval Quanto o ponto facultativo Foram transferidos Então a gente traz Essa informação aí Para você A festa deverá ser Comemorada nos dias 20, 21 e 22 de abril Já o ponto facultativo Será do dia 14 Dos dias 14 Até o dia 22 Do mesmo mês Conforme publicado Em edição extra Do Diário Oficial De Campo Grande Dessa terça-feira Assim As repartições públicas Não terão expediente Nesse período Com exceção Dos serviços Considerados Essenciais No atendimento A população Como os de saúde E segurança Então essa era a informação Rúdi Só para justificar aí Você chamou a Lorraine E eu apareci do nada É o seguinte A nossa Repórter Lorraine França Teve uma exposição E aí ela passou Rapidinho para a gente Aqui Olha Dani Esse é o assunto Que eu vou entrar Lá para Três Lagoas Então eu já venho Com esse texto Trazendo informações Em relação ao ponto facultativo Por isso eu já entrei Te surpreendendo aí também Porque ela teve Uma leve indisposição Avisou a gente agora E aí eu já me posicionei Para poder participar com você Só para justificar também Aos telespectadores E sobre o assunto Que você falou A gente também trouxe Esse assunto Realmente Tem vagas aí Para professores Eu estou buscando aqui Mais detalhes Mas eu vou adiantar Do que eu já noticiei Aqui também No jornal CBN Campo Grande Tem sim A abertura de concurso público Para professores Para atuarem Nas escolas estaduais De Mato Grosso do Sul E isso inclusive É um pedido Da própria FETEMES Da federação Que representa os trabalhadores Em educação Para que realmente O município avançasse Com essas vagas a mais De professores concursados Aqui em Mato Grosso do Sul Feito Dani Muito obrigado Pela sua participação É sempre um prazer imenso Poder conversar com você Aqui ao vivo E não esquece de De repassar aí A Lorraine Minha queridíssima Lorraine O meu abraço Logicamente O nosso desejo De melhoras Para ela Tá bom? Com certeza Tchau Tchau, tchau Valeu Tá aí a Dani Escher Ao vivo Lá da rádio CBN Em Campo Grande Logicamente Somos todos seres humanos Tivemos A Lorraine Teve uma pequena indisposição Não pôde participar ao vivo Mas a notícia Informação Sempre dada De forma muito responsável E completa Para você também Aqui no seu TVC A gente Tem previsto Mas a gente consegue contornar Olha A escola estadual Dom Aquino Corrêa Está passando por reformas E com isso Os alunos Terão que estudar Em um novo local Pelo menos nesse início De ano letivo De 2022 As obras de reforma Da escola estadual Dom Aquino Corrêa De Três Lagoas Foram iniciadas No final do ano passado E estão em fase De execução Em razão da reforma O governo do estado Teve que alugar Um prédio Para os alunos Estudarem Neste início Do ano letivo Que começa No dia 3 de março O prédio Que vai abrigar Provisoriamente Os alunos Até que a escola Dom Aquino Corrêa Seja concluída Sua reforma Fica na rua Tiradentes Número 51 No bairro Santos Dumont Quase esquina Com a avenida Clodoaldo Garcia Próxima escola Dom Aquino De acordo com a diretora Da escola Sandra Canisso Esse foi o local Mais apropriado Para abrigar os alunos Durante a reforma Nós pesquisamos Na cidade Achamos esse local Que não é o ideal Não é uma escola Mas eu acho Que é o que chegou Mais perto Para a gente dar Todo o conforto Para os alunos É um local Assim bem próximo Da escola Nós pensamos Nisso também Por conta dos alunos Que moram Nas proximidades Aqui nos bairros Então estamos assim Readecuando o prédio Da melhor maneira possível Com luminária Ar-condicionado Ventiladores Para que a gente Dê o máximo De conforto possível Para os nossos alunos A diretora espera A diretora espera Que até o dia 3 de março Quando as aulas começam O novo espaço Já esteja adaptado Para receber os alunos A gente espera Que sim Estamos lutando Para isso Está todo mundo Trabalhando Se empenhando E nós acreditamos Que estaremos Prontos para receber Em razão do espaço Ser pequeno A diretora explica Que não será possível Comportar todos os alunos De uma única vez Nas salas de aula Por isso haverá necessidade De revezamento De turma Nós estamos vendo A possibilidade De uma autorização Para trabalharmos Com 50% Uma semana 50% Outra semana Por quê? Porque aqui não tem árvores Não tem sombra Para que os alunos Mantenham o distanciamento Em sala de aula Para que as condições Fiquem boas Por conta da pandemia E também Pela própria condição Do clima Da cidade Até que fique pronto A gente vai trabalhar Estamos tentando Essa autorização Para trabalhar Com 50% Sem que haja Prejuízo da aprendizagem Nós vamos trabalhar Com um projeto Todo o estado De recomposição Que seria uma reconstrução Da aprendizagem Daquilo que foi perdido Sandra pede A compreensão Dos pais e alunos Nesse período Do ano letivo Pois segundo ela É por uma boa causa É a previsão Até julho Que termine a reforma Da escola E a gente pede A compreensão Das famílias A compreensão Dos pais Porque é para um bem maior A escola vai ficar Muito melhor Nós estamos construindo Um refeitório Aumentamos o muro Para que as crianças Tenham uma segurança maior A parte elétrica Está sendo toda trocada A parte hidráulica A questão da inundação Da escola Piso Janela Enfim É uma reforma geral Então a gente vai ter Que ter esse sacrifício Para depois Ficar numa escola Muito melhor A diretora Diz que não se lembra Da escola Dom Aquino Ter passado por uma reforma Desde a sua construção Olha Eu entrei Na escola Dom Aquino Quando eu fiz Terceiro ano Já tem muitos anos E eu não me lembro A escola Quando eu entrei Era uma escola linda Novinha Um prédio muito bem construído Mas enfim Com o tempo Vai deteriorando tudo Então uma grande reforma Como essa Que está acontecendo Nunca houve Bacana Bom demais A gente tem que destacar Que isso também É para o bem dos alunos E logicamente Tem que entender E se adaptar Pelo menos Nesse primeiro momento Nesse começo De volta às aulas Está tendo obra É para melhorar A qualidade Para os alunos Então a gente entende também Vem para cá Porque também Eu quero aproveitar Mostrar aqui Destaque Para o trabalho Da polícia militar Que a gente acabou De receber aqui Esse informativo Da polícia militar Presta atenção Gente Nisso aqui Que a polícia militar Conseguiu apreender A polícia militar Então conseguiu realizar A prisão Em flagrante De um autor De furto A gente tem tanto falado Nos últimos dias Do furto E roubo Aqui de cabos De fios elétricos No Santo André No Interlagos Onde? Carandá Ou seja Esses bandidos Estão fazendo A festa Estão deixando Um rastro De prejuízo Por onde eles passam E dessa vez A polícia Conseguiu ter sucesso Então Na prisão Desse bandido Desse ladrão Aconteceu Ontem Dia 22 Então os policiais militares Do 2º Batalhão Da Polícia Militar Realizaram a prisão Em flagrante Do autor Do furto Então por volta Das 8h40 Da manhã Guarnição Da rádio Patrulha Do 2º Batalhão Foi acionada A verificar A denúncia Via 190 Relatando furto Em andamento Em uma residência Localizada ali Na Rosário Congro E durante a incursão No imóvel Que estava ali Com as portas As janelas Abertas Os policiais militares Conseguiram então Localizar o autor Em um dos cômodos Dessa residência Composta Da mochila Dentro Vários Pedaços De cabeamento De fios elétricos De cobre Enfim Ele havia subtraído Da residência Além disso Os policiais Encontraram com ele Duas facas de serra Um alicate De corte Duas chaves de fenda E ainda Uma talhadeira São essas ferramentas Aqui que o cidadão Estava utilizando Para conseguir Arrancar A fiação elétrica Diante disso Foi dada a voz de prisão E o autor Foi realizado Então a sua condução A delegacia de polícia Junto com o material Apreendido Infelizmente A gente tem Na segunda Na terça E hoje de novo A gente falando De furto De fiação elétrica Só para a gente Só para a gente ter Uma ideia Uma noção Do quanto isso Está se tornando Comum E tem levado Deixado um rastro De prejuízo Porque é povo Que fica sem internet É muito Ruas inteiras Às vezes um quarteirão Inteiro que fica Sem energia elétrica E isso traz prejuízo Para os moradores Porque até que se faça A reposição Desse cabeamento O religamento Da energia elétrica A gente sabe O transtorno Que isso traz Imagina só você Acordar de manhã Não ter mais Energia elétrica A noite inteira Você passar sem energia A dia inteiro também Por causa desse Bande de sem vergonha Bandido Que não tem dado paz E nem sossego Para a população Dessa vez A casinha caiu E importante destacar aqui A denúncia Da população Os policiais conseguiram Chegar até esse cidadão Aqui Graças aos moradores Que fizeram a denúncia Em tempo hábil Na hora certa E os policiais Então conseguiram chegar E pegar o sem vergonha Com a boca na botija Ou seja Prendeu em flagrante Parabéns aos policiais E principalmente A população Que fez a denúncia Na hora certa Na hora correta Há tempo Dos policiais Conseguirem fazer essa prisão Imagens agora Da rua Paranaíba Coloca aí pra mim Neste momento Em Três Lagoas Quente hein 32 graus Olha o relógio Um dos pontos turísticos De Três Lagoas Um dos marcos Da nossa cidade Já já eu volto Com muito mais pra você Não sai daí não Ô Carlão Essa parede aqui Vai pintar de qual cor Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve Ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Sim Para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir Sempre a informação Mais correta E a cobertura Mais completa Para que você Fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha Aberte Fecha Mês Todimo Ofertas imbatíveis Para você reformar Ou construir sua casa Piso 58x58 extra R$ 29,90 Vitro NGM alumínio R$ 279,90 Telha Brasilite 6mm R$ 366 Por R$ 1,10 R$ 109,90 Bacin Cepa Zip R$ 159,90 Parcelem até 10 vezes Sem juros Ou 36 vezes fixas No cartão Todimo Compre pelo site Ou visite nossas lojas Fecha Mês Todimo Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte Regional Nacional E internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola O RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Voltamos minha gente Ao seu TVC Que está no ar Com notícias Informação Interação Não esqueça de comentar Na nossa live Facebook.com Barra Cultura TVC Ou JP News MS Comenta lá Deixa o seu recado Que eu vou lendo Ao longo do programa Não esquece de mandar Sua foto também Para cá 992344539 É o nosso WhatsApp Para você poder participar Junto com a gente aqui Tá bom? Vamos conversar com a Dai Mais uma vez Nossa patrulheira Rodando a cidade Em frente ao SIG Isso quer dizer Que tem notícia Do setor policial E notícia boa Porque a SIG Aqui de Três Lagoas Conseguiu aí Elucidar a autoria De dois crimes De estelionato Dai Oliveira Traz as informações Para a gente Por favor Oi Rude Olha Este caso Aconteceu na manhã De sexta-feira Mas os policiais Só divulgaram Esta informação Hoje Até porque Eles esperam Fazer todas as apurações A SIG Tomou conhecimento De que o segundo DP Estava apurando Um cidadão De 24 anos Que foi pego Em flagrante Pelos policiais militares Na tentativa De cometer Um crime de estelionato Aqui em Três Lagoas A SIG Já estava investigando Dois outros crimes E durante as oitivas Durante as apurações As declarações Deste homem Acusado De 24 anos A SIG Chegou então Ao consenso De que O crime Que ele estava Tentando aplicar Era idêntico As mesmas características De outros dois Que o setor De investigações Já estava apurando E durante As declarações Este homem O acusado Acabou confessando Disse que foi Responsável Justamente por Esses dois crimes Que os policiais Já estavam Investigando Os detetives Já estavam Investigando Há algum tempo Rude Ele pode pegar Oito anos De reclusão Por cada um Desses crimes De estelionato Que já confessou Ter feito E gerou Um prejuízo Estimado Em 26 mil reais As vítimas Que ele fez Aqui em Três Lagos Então ele será Indiciado Em dois inquéritos Policiais Inicialmente E pode ter No mínimo Por cada crime 16 anos De reclusão Os policiais Continuam Investigando Mais uma vez Travamos Por causa do sinal Da internet Lá que deixou A gente na mão Mas obrigado Acredito que as informações Chegaram corretamente Completa E eu torço Para que A pena Então seja Aplicada Na sua totalidade Se são oito anos Por cada crime Então que ele fique 16 anos preso Que é para ver se ele Toma vergonha na cara Para tentar roubar dinheiro De gente honesta Então que a pena máxima Seja aplicada Nesse momento Não pode tirar Acho que acredito Que agora já deu Aqui a gente já conseguiu Entender o caso Aqui com a da Oliveira Nossa querida patrulheira Que está rodando na cidade Mas então a gente torce Para que a pena máxima Seja aplicada nesse caso A gente sabe que Na maioria das vezes O estelionatário Ele abusa Ele aplica esses golpes Na maioria das vezes Em quem mais precisa As pessoas mais humildes Às vezes idosos Ou enfim As pessoas mais humildes Acabam sendo vítimas Desses bandidos Desses ladrões Gente Pesquisadores da UFMS De Três Lagoas Investigam Como tem sido A adesão As medidas preventivas A covid-19 Na cidade Os estudos Querem analisar O comportamento Tanto dos moradores Que contraíram O coronavírus Quanto daqueles também Que não foram Contaminados Na pandemia Professores Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Estão avaliando Moradores De Três Lagoas Que voluntariamente Aceitaram Participar De uma pesquisa Que analisa O comportamento De pessoas Contaminadas Ou não Pelo vírus Da covid-19 É o que explica A doutora em saúde Coletiva E docente Do curso de medicina Da UFMS Juliana Dias Reis Nós estamos agora Trabalhando Com um dos objetivos Que é Implementar Verificar a validade De uma intervenção Educativa Digital Junto à população Nós queremos verificar Se um grupo De pessoas Acompanhadas Por uma equipe De especialistas Que estará Fornecendo Materiais Digitais Vídeos Educativos E também O fale Com o especialista Quinzenalmente Durante quatro meses Se essas pessoas Terão ali Uma redução Dos seus sintomas De estresse Em relação A pandemia Ansiedade A questão De compartilhamento Também De notícias De fake news No caso E como Que elas Também Estão Cuidando Da sua Saúde E da prevenção Em relação A doença A pesquisa Quer saber Será que Os moradores Que tiveram A covid-19 Especialmente Quem desenvolveu A forma mais grave Da doença São aqueles Que mais Respeitam As normas De prevenção Em comparação Com o restante Da população Aquelas pessoas Que não se contaminaram Na pandemia Até agora Para responder A essa pergunta É que os participantes Do estudo Serão avaliados Durante quatro meses E agora Nesse momento Nós estamos Com esse desafio De recrutar Pessoas Da população Que tenham sido Testadas No drive-thru Do município Independente Do resultado Do teste Para que essas pessoas Possam participar Desse nosso Programa De intervenção Nós estamos Num trabalho Intenso De sensibilização Da população E de recrutamento Para que eles Possam compor Esse nosso grupo De intervenção O estudo Começou em outubro E segue até O segundo semestre De este ano E tem como objetivo Analisar Se a população De Três Lagoas Está aceitando Ou não O cumprimento Das medidas De prevenção A covid-19 Para isso Foram selecionadas 180 pessoas Que fizeram Os testes Para a doença No drive-thru Da cidade 60 deles São pessoas Que testaram Negativo Para o coronavírus Outros 60 Contraíram o vírus Com um quadro leve E os outros 60 Também testaram Positivo E apresentaram Um quadro Moderado A crítico Apesar de a pesquisa Já ter sido iniciada E já ter recrutado Essas pessoas Ainda é possível Se inscrever No programa E participar Também do estudo Nós desejávamos Sim Que tivéssemos Uma adesão maior Mas nesse momento Nós estamos Pensando em Constituir esse grupo Já está ali Delimitado 180 pessoas E nós ainda Estamos na fase De recrutamento Nós vamos Até o final De março É o recrutamento Depois desse período Nós não Não será possível Mais A população Aderir ao estudo Então nós temos Até o final De março Para isso Para se inscrever É só entrar em contato Pelo número 67 981649602 Ao final do estudo Os dados Coletados Servirão para Novas políticas Públicas E diretrizes A saúde Bom Vamos fazer o seguinte Vamos saber Como que fica A partir de agora A previsão Do tempo Nossa querida Kelly Martins Já está por aqui Tudo bom? Tudo bem Choveu lá? Não Olha Eu não vi Nem um pingo D'água E eu estou Encucado com isso Porque essa tal Da chuva Parece que escolhe Alguns bairros Isso Alguns bairros Essa madrugada No meu bairro Choveu E bastante Eu acordei Com o barulho Da chuva Não sei você Do outro lado Nos acompanhando Se choveu No seu bairro Também Mas como eu sempre Digo Rude Típico do verão Essa situação Chove em alguns bairros Outros não E nós vamos permanecer Assim até o mês De março Hoje quarta-feira Será mais um dia Típico do verão Com sol entre nuvens E possibilidade De pancada de chuva No período da tarde Agora no fim da manhã O céu está parcialmente Coberto por nuvens E deve ficar assim Pelo resto da tarde Por outro lado O dia continua Abafado E enchente Aqui em Três Lagoas A temperatura hoje Pode chegar a 35 graus Na cidade E para quinta-feira As temperaturas Na região leste do estado Continuam elevadas Vamos conferir então Como é que fica No nosso painel Esse cenário aqui Chegando quase O fim de semana Três Lagoas então Nós temos uma temperatura Mínima amanhã De 23 graus Com a máxima De 34 graus Já o município De Paranaíba Mínima de 22 Com máxima também De 34 graus Aparecido o tabuado A mínima 22 Máxima já De 32 graus Um pouquinho menos Inocência A mínima De 20 graus Com uma máxima De 33 Água clara então Nós temos 23 de mínima E a máxima Chegando aí A 36 graus No dia de amanhã Superando até mesmo Três Lagoas Então nós continuamos Nós continuamos Com a temperatura Em elevação Aqui em nossa cidade E praticamente Em toda a região leste Com essas possibilidades De pancadas de chuva Ao longo do dia Não vamos dizer Que é uma chuva Mais volumosa Mas é aquela pancada De chuva Justamente Pelas altas temperaturas Que são registradas Neste período Mas vamos saber mesmo É como que está lá Do lado de fora Você aí que está Circulando pela nossa Cidade Acompanhando a nossa Programação Acompanhando o TVC Agora Pela rede social Também pelo nosso portal RCN67 Pela pelo canal TVC HD 13.1 Olha só Nós vemos imagens Da rua Generoso Siqueira Na área central De Três Lagoas Agora já 32 graus O céu aí Parcialmente coberto Por nuvens O sol vai aparecer sim Mas vai continuar Uma tarde um pouco Mais abafada E quente Bom Vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Fecha-me Estudimo Ofertas imbatíveis Para você reformar Ou construir sua casa Porcelanato Helena 83 por 83 Retificado 84,90 Kit Deca Ravena Pronto para instalar 749,90 Cooktop Tramontina 579,90 Tinta Souvenir Clássica 399,90 Parcelem até 10 vezes Sem juros Ou 36 vezes Passos fixos No cartão Todimo Compre pelo site Visite nossas lojas Fecha-me Estudimo Quer ganhar um churrasco Completo aí na obra? Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrasco Churrasco Na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tapacaria Dubai RKM Máquinas RKM Máquinas Hora Churrasco Churrasco Na obra Churrascão Do básico Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo Máde Máde Minas Máde Forro E Eucamade Ligue 3524 1422 Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou você já sabe Se liga na TVC né pulseirinha Positivo Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde no seu Apoio Gacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Tudo o que acontece no Esporte Amador Regional, Estadual e Nacional Você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta a partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional, nacional e internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Volta às aulas com a Giga Material escolar com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas São vários modelos, tamanhos, cores, estampas Com preços a partir de R$19,99 A maior variedade em cadernos também está na Giga Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$9,99 E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros RCN Esportes Ainda hoje, meio dia e meia E vamos aos destaques do esporte Porque você sabe, na tela da TVC HD também tem esporte Valorizando o esporte de Três Lagoas do Sul Do Mato Grosso do Sul, né? O esporte sul-mato-grossense É os destaques do E-Sporte com Israel Espíndola Fala, Rude Muito boa tarde Boa tarde, meu amigo Boa tarde, minha amiga Que está acompanhando aí o TVC agora Coladinho, né? Já sabe Tem RCN Esportes Hoje vamos falar aí de clássicos no futebol Rapaz, começa aí a Recopa Palmeiras e Atlético Paranaense No campeonato Carioca tem Flamengo e Botafogo E já está aqui nos nossos estúdios Ela, isso mesmo A nossa menina de bronze E conquistou duas medalhas No grande slam de taekwondo Lá em Fortaleza, no Ceará Rapaz, a menina deu show no taekwondo E disputou com alto nível do Brasil inteiro Foi o campeonato nacional E a gente vai conversar com ela Vamos conversar com o mestre de céus Porque é o taekwondo de Três Lagoas Fazendo bonito no cenário nacional Então não perca Depois do TVC agora tem RCN Esportes Mais né minha gente É o esporte Três Lagoenses São os atletas Três Lagoenses Fazendo bonito em todo o Brasil E logicamente um orgulho imenso Para todos nós Na semana passada Falamos das novas empresas Que foram abertas aqui em Três Lagoas No início do ano Hoje nós vamos falar desse cenário Que deixa Três Lagoas em terceiro lugar Entre as cidades com mais empresas abertas Em todo o estado do Mato Grosso do Sul Isso por conta das melhores condições Disponíveis aos novos empresários E empreendedores Adalho Oliveira traz a matéria completa Para a gente a partir de agora O saldo positivo em abertura de empresas Consagra Três Lagoas Como a terceira do estado de Mato Grosso do Sul Com o melhor índice neste quesito O cenário é atípico para o município Se comparado a outras cidades Conforme avalia o presidente da junta comercial Do estado de Mato Grosso do Sul É um percentual acima da média estadual Onde nós temos uma população De aproximadamente 120 mil pessoas Nós temos 14.500 empresas estabelecidas Então isso dá um percentual Por volta de 11% De positividade De empreendedorismo O secretário municipal de desenvolvimento econômico Lembra que entre todos os impactos positivos Que a posição representa para Três Lagoas A geração de emprego Com a abertura de novas empresas É um dos pontos cruciais Representa principalmente a oportunidade A cada dia de novas vagas de emprego Para que nossos munícipes Tenham uma qualidade de vida muito melhor Loja também vai impactar diretamente Na arrecadação dos tributos E taxas municipais, estaduais e até federais Redução da burocracia Condições mais favoráveis E apoio para quem está começando São fatores importantes e determinantes Para quem vai abrir um negócio E Três Lagoas oferece tudo isso Para melhorar as vantagens E atrair novos negócios Atualmente a prefeitura estuda Disponibilizar microcréditos Para trabalhadores autônomos Que queiram ter um CNPJ Além disso, há um projeto Para doar 250 lotes Destinado a prestadores de serviços Qual que é o planejamento da prefeitura? Fazer com que esses prestadores de serviços Saiam de dentro aqui do nosso centro Populacional principalmente E que vá para uma área reservada Principalmente para eles Onde a pessoa interessada em um ou em outro serviço Possam procurar no mesmo local Aqueles profissionais que vão satisfazer As suas exigências Mônica é empresária E mesmo já dona de um estabelecimento Viu em 2021 Em meio a pandemia O momento ideal para abrir uma nova empresa No ramo de seguros Algo totalmente ousado E diferente do mercado em que já atuava Foi um ano bem difícil Porém, foi um ano bastante Eu digo assim Que a gente evoluiu muito Como empresário Tivemos que nos reinventar De qualquer forma Abri há cinco meses atrás A corretora Então assim Acredito muito em Três Lagoas Por isso até que eu abri A conquista aqui E para a gente está sendo maravilhoso Pode-se dizer que foi um ano Um momento propício para vocês? Sim, para a gente foi Principalmente para a corretora A questão de seguro Seguro de vida Seguro residencial A gente teve uma procura imensa Principalmente o de vida Nesse quadro do Covid Mônica confirma Que a burocracia reduziu E isto facilita para o empresário Na hora de abrir um negócio E o segredo É não dar ouvido ao medo Eu falo que para você ser empresário É um risco todos os dias E é uma coisa que a gente Não pode ter É medo Então eu não tive medo Em momento algum A gente tem que se reinventar Tem que fazer algo diferente Mas medo não E ela até encoraja Quem está prestes A entrar para o mercado Não tenha medo Não tenha medo de arriscar Não tenha medo De seguir em frente Porque é muito bom Se você gosta do que você faz Se você tem um sonho Corra atrás dele Bela frase né Bela mensagem no final da matéria Dessa empresária empreendedora Que está investindo também Aqui em Três Lagoas Logicamente tem que ter coragem Tem que ter força de vontade Tem que ter vontade De acordar muito cedo E dormir tarde Infelizmente principalmente No início da empresa é assim Todo empresário empreendedor sabe disso Tem que ter resiliência E obviamente resistência Porque os percalços E os tropeços no caminho Fazem parte também do crescimento A Santa Casa de Campo Grande Entrou na Justiça Com o pedido de antecipação De tutela de urgência Contra o município O hospital comprovou Que não recebeu repasse De parte dos recursos do SUS Previstos em contrato Durante os meses iniciais Da pandemia em 2020 O dinheiro foi enviado Para o município E os valores atualizados Já somam quase 30 milhões de reais A Ingrid Rocha Preparou uma reportagem Sobre esse assunto E você confere agora A Santa Casa de Campo Grande Entrou na Justiça Contra a Prefeitura da capital Isso porque no início da pandemia O município não repassou Para o hospital Os valores do pós-fixado Previstos em contrato Que somam cerca de 1,5 milhão de reais por mês Para entender como essa situação começou É importante voltar no tempo Desde antes da pandemia O contrato do SUS com hospitais Por meio dos municípios Determina que o dinheiro Do Sistema Único de Saúde Seja pago em valores Pré e pós-fixados Para o custeio do hospital Sendo pré-fixado Repassado de forma integral Regularmente Já o recurso do pós-fixado Está condicionado Ao cumprimento de metas Pelo serviço De alta complexidade Com a pandemia O governo federal Publicou uma lei Que suspendeu A obrigação de metas Para os hospitais Devido ao enfrentamento A Covid-19 Com isso Hospitais Como a Santa Casa De Campo Grande Deveriam receber O valor integral Do pós-fixado Para não perderem receita Principalmente Por conta do aumento De custos na pandemia Primeiro O governo federal Suspendeu por 120 dias A obrigatoriedade De comprovação Do cumprimento das metas E depois Foi prorrogando Esse prazo Mas Em Campo Grande A prefeitura Publicou uma resolução Que reduziu O repasse Para os hospitais E estipulou Que o pós-fixado Seria calculado Pela média de produção Do segundo semestre De 2019 Só que a prefeitura Recebeu Esse valor integral Do governo federal E não teria repassado Da mesma forma Para a Santa Casa Hospital Que também ficou Na retaguarda Dos atendimentos A pacientes graves Não Covid Durante a pandemia A unidade Então entrou Na justiça Ainda em 2020 Contra a prefeitura Pedindo repasse De 13 milhões E meio de reais Montante Que agora Atualizado Já chega A 28,9 milhões Situação Bastante complicada E delicada A gente sabe Da importância Que teve Que tem A Santa Casa Nesse trabalho De atendimento A população Principalmente Nesse momento De pandemia E obviamente Tudo tem custo Tudo precisa ser pago Inclusive Os insumos E todos Os tratamentos Que precisam ser feitos Tem um custo E esse dinheiro Urgentemente Precisa ser repassado Para a Santa Casa Que ela consiga Continuar fazendo Esse atendimento Logicamente Que nós vamos Continuar acompanhando Para saber Como que será O desenrolar Dessa história Porque a gente sabe Que até pouco tempo Atrás A Santa Casa Ameaçou até De fechar as portas Por não ter condições De atendimento E obviamente Que esse dinheiro Faria toda a diferença Meu povo Nós vamos Para o intervalo E já já volto Com muito mais Se você ainda Não mandou A sua foto Para cá Manda Manda 992344539 Este é o nosso WhatsApp Para você mandar foto Manda vídeo Manda beijo Manda abraço Ou seja Participar junto com a gente Estar ao vivo De certa forma De alguma forma Aqui junto com a gente No TVC Agora Faz o seguinte Só foto No nosso telão Basta você mandar para cá 992344539 É o nosso canal Direto de comunicação É o nosso WhatsApp para você Saúde da família É para a gente cuidar Com amor Ainda mais agora E sabe qual é o lugar ideal Para cuidar bem De quem você ama Vem com a gente Amor Saúde É a maior rede De clínicas populares Do Brasil No Amor Saúde Você tem consultas médicas Odontologia E exames Em um só lugar Você é atendido Com todo carinho E por um preço Que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta Através dos nossos Canais de agendamento Amor Saúde Quem ama Cuida Quer ganhar um churrasco Completo aí na obra Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrasco Churrasco Na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem Com alto padrão De qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco Na obra Ah A gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura O churrasco Na hora Churrasco Na obra Churrascão Na cultura Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios Qualidade de vida Também passa Pelo seu bem estar E para estar bem O seu sorriso Deve estar em dia Para voltar a sorrir A Hora Unic Cuida de você Do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos No mesmo lugar Desde uma limpeza Até implantes Com a máxima qualidade E segurança A Hora Unic Conta com o time De especialistas Pronto para te atender De uma maneira Diferente Humanizada Equipamentos modernos Como raio-x Panorâmico digital E até centro cirúrgico Especializado Por isso que eu escolhi A Hora Unic Para cuidar do meu sorriso E nós queremos Cuidar de você também Hora Unic Implantes Você pode E merece melhor Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe Altamente qualificada Para atender Você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Ô Carlão Essa parede Quem vai pintar de cocô? Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Estamos de volta minha gente Estamos de volta meu povo Presta atenção aqui hein E aí Quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente quer Muita gente quer E você pode também viu Então participe Agora mesmo Da promoção Uma explosão de prêmios Porque você pode Quem sabe levar pra casa Um carro zero zero E pra participar Eu te falo É preciso ir até uma empresa Participante Parceira Credenciada na promoção Explosão de prêmios Porque essa promoção Já entregou dezenas de prêmios E no último sorteio Dia 6 de maio Você poderá ganhar então Um carro zero quilômetro Não perca tempo Participe Preencha o cupom Nas empresas parceiras Lá na Ótica e Relojoaria Rever Depósito de Casa Avenida Inova Tec Destaque Celulares Restaurante bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Jalaboca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela da Alva Atenção Amanhã tem sorteio Ao vivo aqui No seu TVC Agora Serão sorteados Mil reais em dinheiro Viagem com acompanhante Piscina plástica Secador de cabelo E muitos outros prêmios Então não perca Amanhã Dentro do TVC Agora Tem sorteio Mas Dia 6 de maio Tem um carro zero quilômetro Para você Promoção Explosão de prêmios Só o Grupo RCN Para te dar um carro zero quilômetro E aí Quer participar? Quer ganhar esse carro? Carro zero Eu quero Então não perca tempo E participe Vamos lá Promoção Explosão de prêmios Vamos lá Agora então Nesse finalzinho Nesse Nosso TVC de hoje Deixa Antes de eu mostrar as fotos aqui Meu diretor Deixa eu só agradecer Hoje eu não tô Deixa eu já coloco as fotos aqui Deixa eu só Mandar um abraço aqui Pro Pro pessoal que tá com a gente Na live Eu não posso esquecer também Do pessoal que participa Interage sempre com a gente Na live também Olha aí Um abraço pra Selma Oliveira Lá da Vila Piloto Ela tá falando Selma Oliveira Tá dizendo Tamo junto O Rúdio O Rei Rei também Rei Rei Aro Lá de Murutinga do Sul A Sandra Lopes Também Tá aqui com a gente Muito obrigado Sandra Um beijo Um abraço apertado Pra vocês Deixa eu ver quem mais Tá aqui junto com a gente Na nossa live Lembrando que Estamos sempre ao vivo Pela TVCHD Canal 13.1 Mas também Transmitindo simultaneamente Pelo nosso Facebook Pela nossa página Do facebook.com Barra Cultura da Vc E também pela página JP News MS A Miriam Melo Minha querida Um abraço pra você Mandando bom dia A Laís e Anny Também participando Mandando bom dia O Davi Rodrigues Também mandando bom dia Aquele abraço apertado Pra todos vocês E agradeço imensamente O carinho A audiência E a moral Que vocês sempre Nos dão aqui Ao vivasso Na nossa live Agora sim Deixa eu ver a participação Da galera Ô minha gente Esse aqui Deixa eu só achar aqui É o neto da Danga Ela tá aqui Mandando mensagem Pra gente Danga Um beijo pra você Ela que sempre assiste a gente Tá dizendo aqui Assisto vocês todos os dias Muito obrigado Olha Tá dizendo aqui Mais um neto vacinado Ei vovó coruja Comemorando aí A vacinação da criançada Mais um neto vacinado Esse é o Gustavo Manda um beijo pra ele Aqui a Danga Lá do Jardim Eldorado Um abraço pra você Pra Mari Um beijo pra você também Obrigado Danga Pelo seu carinho de sempre Aqui com a gente Tá bom Deixa eu ver quem mais Tá participando junto Com a gente aqui Ah essa aqui Eu vou fazer o Rudy Fazendo biquinho Eu achei maravilhosa Essa foto Rudy fazendo biquinho Essa aí Quem mandou essa foto Foi a Samara Marquert Lá do Jardim das Oliveiras Muito obrigado Muito obrigado Tira essa foto Pelo amor de Deus Oh foto feia Minha né Fazendo biquinho Ah deixa eu mandar um abraço aqui Posso mandar mais uma aí Lucas Dá tempo? Não? Posso mandar? É Se o Não então não precisa Deixa quieto Vamos lá meu povo Muito obrigado Então pelo carinho Pela audiência Valeu meus Chega aí o RCN Esportes Com muita notícia Do esporte Três Lagoense Nacional E obviamente internacional Tchau tchau Muito obrigado Valeu Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique Por você Sempre o melhor Casa das cores Casa com você Todimo A gente nasceu para construir Claro Vem para a Claro agora mesmo Com a Claro A casa brilha ETC agora Fecha Mestodimo Ofertas imbatíveis Para você reformar E o com...